Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você Sem você eu não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide O pensamento lá em você Tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você Sem você eu não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide O pensamento lá em você Tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com o amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com o amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com o amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com o amarelo Pra enfeitar amores gris Tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com amarelo Pra enfeitar amores gris Tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com amarelo Pra enfeitar amores gris Pra enfeitar amores gris